Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ela tem ali a abertura para a varanda, tem mais uma janela aqui na lateral, o apartamento recebe uma boa iluminação natural, a gente bate bastante sol, a vista para a rua, bem livre, não tem prédio por perto. Ali é quando a gente vê a porta de entrada do apartamento, aqui eu acesso aos três quartos, este é o primeiro quarto, aqui é o lado do segundo quarto, ele é mais espaçoso, estes dois tem a mesma vista da varanda, aqui é o terceiro quarto já com o armário embutido, ao lado do banheiro, gabinete, o box de vidro com três folhas, chuveiro de aquecimento a gás. Agora entramos na cozinha e a área de serviço. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! 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 Comprov Move News!